Música Secretaria Geral Partido CNRT Hasorumalu Hochefi Missão Emirados Arabes Unidos Rudikulie Conaba Cooperação Serviço Ia Governação Fomai Sef Missão Emirados Arabes Unidos Rusi Jakarta e Indonesia Hasorumalu Hochefretário Geral Partido CNRT Francisco Calboadilai Rudikulie Conaba Cooperação Entre a Nação Urrua e a Futuro Nós estamos carregando em dezembro E o evento bom que foi em Atete Convido a sua excelência Presidente da República A situação ainda É tempo curto E claro, se a boca nós Nosso serviço é muito bom O governo foi o Nevema do Irmã Lubaia é a nação de Nevema Adiantado o Tepteves Se a gente tem desenvolvimento E se a gente tem aquário mundial E se a gente tem que ir ao Lubaia E se a gente tem a airline A best airline in the world Nós iremos agradecer também E a área de Nevema E o mundo internacional E até mesmo que a nação Que ainda mais está sempre muito Apoio pela UAE A nessa expo A nessa Dubai E o terceiro luta Eu comecei a conhecer a sua excelência E o presidente Para conviver A letter Para conviver A COP28 O que é meu país O que é hostil Este ano E ele aceitou A convidência E eu vejo Isso é um novo Milestone Para conviver A relação entre UAE e Estimur Jimmy Fernandes, Juvel da Costa, ZMN